Olá, amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as restaurações em resina composta. É um material que vem sendo cada vez mais utilizado e que domina a prática clínica do dia a dia. Então, a resina composta é um material que passou a ser utilizado depois que se descobriu a adesão. A adesão é um mecanismo de unir o dente a um outro material. Através de um adesivo você vai conseguir essa efetividade. E a resina tem essa característica e por isso que ela começou a ser usada de forma tão ampla. Também é um material que comparado aos materiais cerâmicos, as porcelanas, tem um custo-benefício bastante interessante e muitas vezes é a escolha dos nossos pacientes. Então, a resina é um material muito versátil e ela permite que a gente tenha resultados, por exemplo, de trabalhos estéticos no segmento anterior bem satisfatórios. Mas um detalhe importante para as restaurações em resina que a gente gostaria de compartilhar com os amigos é a necessidade de manutenção desses trabalhos. A resina, por ser um material plástico, ela absorve pigmentos com o passar do tempo. Pigmentos da nossa alimentação. Ingerimos café, chimarrão, Coca-Cola, alimentos com corante, vinho. Tudo vai fazendo com que a resina comece a ter algum grau de manchamento. Claro que isso não é de um dia para o outro, isso leva um período maior de tempo. E eu sempre comento com os pacientes, uma associação para a gente entender de forma grosseira essa analogia, que se você pegar um pote plástico e colocar um molho vermelho naquele pote, você vai tirar ele e ele vai ficar manchado. E não tem limpeza que remove esse manchamento. Então, a resina, da mesma forma, ela absorve pigmentos. Então, as manutenções, o que seriam as manutenções? São sessões que a gente faz acabamento e polimento, repolimento, na verdade, dessas restaurações. E isso vai remover pigmentos que estejam se incorporando à estrutura do material. A gente vai conseguir ganhar um brilho da superfície, renovar esse brilho. E vai aumentar a longevidade dos nossos trabalhos. Então, isso varia de paciente para paciente. E de consultas de manutenção mais espaçadas, outras necessitam consultas mais periódicas, porque cada paciente tem as suas variáveis, principalmente no que diz respeito à alimentação e também a forma como o paciente faz a higienização dos seus dentes. Então, a gente consegue, dessa forma, aumentar a vida útil das nossas resinas, que são materiais que, via de regra, não são feitos para durar a vida toda. Tem um período de acompanhamento bastante grande, trabalhos que duram 10, 20 anos, mas que a gente sabe que, vez ou outra, necessitarão de intervenção. Então, fica a nossa dica aqui. Um grande abraço e até a próxima semana.